E aí gente, aqui é o Júlia. E aqui é o Daniel, dessa vez trazendo um co-op clássico pra vocês. Muita gente pediu no nosso vídeo de Final Fight e tá aí Streets of Rage, cara. Um super título do Mega Drive ou Sega Genesis, como é conhecido em alguns lugares também. Um super clássico do Beat'em Up, do concorrente da Nintendo. Vamos escolher aqui então dois players. Olha só, Adam, Axel e Blaze. Eu vou colocar um menininho aqui pra parecer brabo. Né, mini saia. É sempre legal lutar de mini saia, biquíni, essas coisas. Essas coisas. Sempre combina. É. E olha só, não vou negar que eu não jogava esse jogo quando eu era mais novo. Eu não conheci ele até esse tempo atrás, porque eu nunca tive o Mega Drive. Eu nunca tive a oportunidade de jogar o Mega Drive quando eu era mais novo. Só agora, graças à internet, ao computador, a gente tem aqui... Nossa, por que você me agarrou? Ai, desculpa. Nossa, você tá safada. É minha kill. Só safada. Só que me agarra, hein? Mas então, eu não tinha Mega Drive, não tinha onde jogar. E infelizmente não conheci esse clássico. Clássiquíssimo. Né, mas é bom que estamos aí conhecendo junto com vocês. Trazendo aí pro pessoal. Comentem se vocês conheciam, se vocês jogavam ou se estão conhecendo agora aqui junto com a gente. E olha só, cara. Os caras são sempre mais rápidos que a gente, é incrível. Né, esses batiduíram, hein? Toma na sua fuça, pesada na sua cara, meu filho. No final fight não é tão... E esse cara com esse moicano rosa, what the fuck? Os caras são estilosos, são estilosos. Ó, tem duas maçãs, uma pra mim e uma pra você. Ai, moço, dá pra você deixar eu pegar a maçã? Obrigada. Nossa, os caras... Uma maçã? Sai fora. Ô, Daniel. É, sanduíche, mano. O cara gostou, põe o que fez uma quente. Aí, quem quer garrafa? Eu uso, eu uso. Sou pingulso, eu vou bater de garrafa. É mesmo? Ai, caraca. Ou não? E olha só. É, aquela velha receitinha de bolo que a gente comentou no nosso vídeo no final fight. Vamos todos pra frente, pra bater em todo mundo. Enfim. Mas, assim como nós dissemos, o jogo é muito divertido, cara. Essa temática é uma das coisas que eu sinto bastante falta nos jogos de hoje. Meu Deus, que sofim, você viu que louco? Fera, brincadeira. Que é a simplicidade dos games. Por exemplo, você colocava o jogo e em 5 minutinhos você já tava jogando, né? É. Hoje em dia é trampo, cara. Hoje em dia é introdução, é tutorial, é o caceta. História que não dá pra passar. E aqui, nessa época, não, cara. Aqui nessa época é pancadaria comendo soco do começo ao fim, cara. O cara reto ali, mano, que tá parecendo uma estátua, sei lá, um egípcio. Mas também tem um pedaço de pau, tá, mano? Tem um cano pra dar no tua cara, desgraçado. É, também, esse jogo ele é um bocadinho antigo. Pega aí, você tá precisando mais de você. Ô, Daniel, agora eu tô precisando mais de você. Pode pegar, pode pegar. Ah, ainda nada, foi sem querer. Não acredito. Ah, não, foi mal. Viu, vim ativa, caraca. Não, eu errei o botão, eu errei o negócio. Nossa, meu Deus. Esse negócio de friend fire, eu sempre me fodo, porque eu sempre acho que eu sou. Friend fire. É, friend fire, friend punch, não sei como eu falo. É, é tenso, cara, porque ele sai espancando todo mundo. É, eu spanko todo mundo, até os amigos. A Júlia é muito batedeira, cara, caramba. Eu sou, batedora. Isso, vamos lá. Cara, eu tô gostando bastante do jogo. Ele traz uma... Ó, vagabunda. Eita, olha só que féril, cara. Esses jogos, velho. Que bom que eles não foi, tipo... Ó, tem Frank igual no Final Fight. Que bom que eles não foram meio que censurados, né? Lembra do Final Fight? Ô, eu sou... Assédio sexual! Meu Deus, ele pegou por trás aqui. Ai, meu Deus. O Final Fight sofreu muita censura na época dele, quando ele veio pros Estados Unidos, no Japão. Só uma vagabunda. E a gente tá jogando a versão americana, mas o Mega Drive, ele sempre foi mais suplex, nervoso aqui. Suplex, mano. Da meninazinha de saia. Então... Tá cercado por mulheres. Ai, que gostoso. Não sei qual das três é mais quenga. Oh, tô... Tô brincando. Então, o Mega Drive, ele tinha mais liberdade nesse aspecto. Eita, o boss. Não tem um boss duplo? Né, então... Por que eu desisti. Nossa, eu só faço isso agora. Você curtiu dar suplex, hein? Achei bacana, achei bonito. A minha voadora é meio... Meio... Pela metade. Nossa, ele toca coisa de igual do Link aqui, ó. O boomerang, né? É, o boomerang de faca. O boomerang de faca, caraca. Não é uma faca isso que ele tá tacando? É só um... Ó, aparece escrito ali, boss. Ah, então eu acho que é o boss. Ó, já foi. Nossa, que difícil. É, a dificuldade tá de boa, tá de boa. Tá gostando? Tô achando bacana. Então, eu queria comentar. Ele dá essa sensação de nostalgia, apesar de a gente nunca ter jogado. É, mas... Justamente porque é um... É um estilo clássico, né? Um estilo mega clássico. É. E muito gostoso de jogar. Ó, ganhou uma vida, Dan. Uh, a gente é muito ganhador. É, vamos. Ó, tem um negócio aqui do Super, que quando tem um monte de gente, você aperta, cada um tem uma diferente. Aí vem o carro da polícia. Da polícia te ajudar, tá ligado? É, e aí eles... Eles tacam com bazuca, tiro, outras coisas. É, eles não tacam a bazuca, né? É. Eles tacam a bazuca e você tira com ela. Não, só que não. Cara, muito bom. Ó, dinheiro. Quais de dinheiro, tá? Dinheiro na rua. Genal Street. Então, a história desse jogo, ela é... também bem genérica, como tudo, né? Tipo, as gangue tão... Eita, porra! Toma essa! Ó, solta a régua. Ó, bomba de fumaça pro cara. O cara tem outro, mano. Tem um bagulho bem diferente. O cara tá dando droga de fumaça. As gangue tão tomando conta da cidade. A cidade tá meio... Meio bichada e pá. Até a polícia, a força policial também tá meio corrompida. E nós somos os únicos, né? Os três policiais que decidiram, então, enfrentar o crime organizado e decidir salvar todo mundo, tá ligado? Isso aí, porque nós é salvador. Nós é salvador, nós é batedor, nós é ganhador. Só não sabe falar português. É, só não sabe falar português. Come lá, passãozinha, vai. Como, como? Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa a carrufada na cara de vocês, seus pingouços. E essa travadinha? Ah, é... Aí, como a gente nunca... Ah, me solta, mano. Nossa, viu? Me deu um beijo de língua ali, nervoso. Agora não é hora. Faz agora. Agora não é hora, menina. Peguei a cabeça dele e falei assim, faz agora. Agora não é hora, menina. A gente tem uns caras pra bater. Tem vagabunda também pra bater. Tem vagabunda pra bater. Ó, vida. Achei uma vida. Ai, meu Deus. Ó, o bom que conta pra nós dois. Conta pra nós dois. Ah, eu tinha achado uma. Tinha? É, eu peguei sem querer, achando que não sei o que diabo que era. É, o bonequinho, né? Ô, seu cara de capeta. Cuica. Que que? Toma essa na sua fuça, seu cabelo roxo. Várias coisas fichadas na parede. Uma mininha, uma halterofilista ali, ó, de biquíni no pocho. Legal, legal. Diferente, diferente. Tá com faca, hein? Eu tenho pé. Caraca, foi muito ameaçador isso. Meu pé, fi? Ó, meu pézinho com sapatinho roxo, não tem pra ninguém. Pera, eu juro se ela tira a meia, mano. Não tem faca que aguente. Toma aí a maçãzinha, vai, fica quieto. Essas coisas eu não pode falar? Não. Ficou tudo no meu pé, não. Meu pé cheirou. Ai, caraca. Ó, voadora pela metade, ajoelhada. Voadora ajoelhada. Ó, cara, dando pirueta no ar. Ô, eu tô curtirinho. Esse é lutador de Kung Fu, mano. Tô curtirinho. Ah, vem. Você nem é que falar. Você nem é que falar. Chupa. Ó, ele engraçado, você viu como é mal feito? Pega uma faca, Dan. O que que é mal feito? Ó, o cara que taca fogo. Clássico também, clássico também. Sempre tem, mata ele rapidão. Ah, véi, não. Eu morri, não morri. Pô, até agora a gente não perdeu nenhuma vida, hein. Não vamos perder agora. Tô quase, Dan. Não, aguenta aí, aguenta aí. Aguenta. Voadora de joelhada nele. Ai. Nossa, que mina maldita, caraca, velho. Tá, não me bate de volta, eu tô morrendo. Não, pode deixar. Ai, ai, ai. Pode deixar, deixa eu ir comigo. Eu pô trejo. Só que você tá de mini saia, senão você ia se virar. Ah, é uma faca. O diabo que... Bate, bate, bate. Bate, 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 bate. Não deixa, não. Não deixa, não. Olha essa faca como é que segura, mal feito, caralho. Bora, tomou. Bom, caralho. A gente teve que dar um corte aqui porque o telefone tocou. Desculpa, pessoal. Mas estamos no mesmo lugar ainda, pegando o cara aqui que taca fogo. Ai, caralho, eu também tô morrendo agora. Ah, eu vou fazer. Não, calma, já, já. Ó, tem uma, pega ali, ó. Pega você ali. Pega. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Eu vou trazer o meu... Ai, ai. Nossa, não, mas você não morreu. Vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Tá tudo certo. Ah, tem um pra mim também. Ah, você usou o especial. Ah, o especial da menina. O cara vem com a metralhadora giratória cabulosa, mano. Ah, tem um monte de gente mesmo. É fera, é fera. Tá bom, tem um monte de gente que não foi desperdiçada à toa. É bom que a mira do cara é boa. É. Sorte nossa que o cara tem uma mira decente. É. Caraca, o life recupera no talo, velho. Ó, aí sim. Suplex na sua face. Ó, o que sai é curto, né? É legal, legal pra caramba. Olha esse vagabundo ali, ó, tá de biquíni o negócio. Tá de calcinha preta, você viu? Eu tô de calcinha preta? Eu tô de calcinha preta. Ai, bobo. Tô de calcinha no saco. Na verdade, eu tô usando uma. Ah, hã? Ui? É. Mas, ó, os boss vêm sempre de dupla, né, Saperon? Vou usar o meu especial também. Vamos mostrar os dois. Vamos. Pessoal, vamos matar esses dois chefes e vamos terminar o vídeo por aqui. Esse jogo é muito legal, eu tô gostando pra caramba. Provavelmente a gente vai fazer, então, uma... Trazer a continuação dele. Se vocês gostarem, se vocês quiserem ver, é claro. Então não deixem de comentar. Fala pra gente se vocês... É o Wolverine, esse cara, velho. Fala pra gente se vocês estão gostando do jogo. Se querem ver uma continuação. Morri. Qual dos Streets of Hades vocês jogaram mais? Essas coisas. Se você voltou, você tem outro especial, se você quiser usar. É, né? É bom, né? Então aproveitem, deixem aquele joinha, que ajuda demais na divulgação. Adicione os vídeos aos favoritos. Pra gente poder expandir o canal pra outros usuários também. Pra outros inscritos. Me perdi. E essas coisas? Mas é isso aí. Essas coisas tudo. Ah, moço, vai iniciar essa montecidora na casa do caralho. É... Nosso canal lança vídeo toda quarta e domingo, então não deixe de nos... De novo! De entrar lá... Opa, vou te salvar. Não deixe então de... Já morri. De entrar no nosso canal toda quarta e domingo pra ver os vídeos novos, porque o YouTube ele não tá mandando atualização pra todo mundo. Então, além de nos acompanhar lá, sigam-nos no Twitter e curtam a nossa fanpage no Facebook. Isso aí. No más. Beijo. See ya. Até mais. E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube. Até mais. See ya.